Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Marcos Felipe e antes de tudo, solta a vinheta! Um beijo, hoje é recriando tiktoks famosos, o vídeo vai tá aparecendo aí pra vocês! Como eu não tenho uma jaqueta, eu pus essa brusa mesmo aqui, parece que é uma dele, parecida! Fiquei com o resultado, eu não fiz só uma vez, fiz várias vezes que eu não estava gostando, às vezes até vai ver no vídeo, acho que eu parei pra fazer mais duas vezes, três vezes, mas eu fiz muito mais, então agora que deu certo, então fiquei com o resultado! Fiquei com o próximo tiktoker! Eu não tinha brusa parecida com a dela, a mais parecida que eu tinha era essa daqui, então fica aí, tentando... Também de século, meu Deus que tiktoker difícil foi esse! Então, fica aí com o resultado! Fiquei com o próximo tiktoker! 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 Próximo TikToker Tem roupa parecida com a dele Que a dele é azul, azul marinho verde Não tem Mas eu pus uma calça aqui Ela é preta E uma brusa preta mesmo Agora vocês vão ficar aí com o resultado